Cláudio Chegou O ar Enquanto Vim Tinha avião pela primeira vez Enquanto Vim Meu Deus, não serve a sensação Enquanto Vim Perdeu E o ladrão meu fogo quer Fiquei Nervosa Sim E ela Tá gravando E desgravando Já faz Tempo Chegou O ar Enquanto Vim Tinha avião pela primeira vez Enquanto Vim Então volta Enquanto Vim Tinha avião pela primeira vez Enquanto Vim Meu Deus, não serve a sensação Enquanto Enquanto Vim Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Como algo que diz Então volta pra mim Tiago Aquino Juntei meu coração Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não te ver o gosto De me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente A desculpa do sesco no ombro Já tá manchada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Não vou mentir Tô morrendo de saudade Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não te dar o gosto De me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente E a desculpa do sesco no ombro Já tá manchada realmente Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Errei por falta de maturidade Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Não vou mentir Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade E só não falha Que é claro que eu não tava errado O beijo estreamou A cama congelou Seu foi prioridade E hoje de dia eu não sou Só na minha cidade boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Veja outras notas Só pra ver que eu sou mais foda Vai me beija Vem de outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija, vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta A vida do céu não falha E é claro que não tá errado O beijo estreou, a glória não chegou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sabe a minha vida e boa sorte com seu novo amor Vocês cantam, vocês cantam, vocês cantam Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija, vem de outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija, vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta Eu sou o homem mais foda do planeta Por mais uma Vai, me beija, vem de outra cama Vai, me beija, vem de outra cama Fácil, fácil, fácil de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu sou o homem mais foda do planeta Eu sou o homem mais foda do planeta Depois foi sua embora Você tem cara de problema Quem tem problema? Eu tô agora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Qual eu tô agora? Você tem cara de problema Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Claro, fuga, tô quase cedo Mas a minha volta Só tô perdendo no redor Fala aí se vale a pena Que a gente se mexerá agora Eu vou ser só o whisky Será o whisky Depois vai embora Eu sei de cara de problema Quem tem problema eu tô agora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Deixa, 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 deixa Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Que a gente se mexerá agora 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 Eu vou ser só o whisky Você tem cara de problema E de problema eu tô agora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco O Jerry Vai com calma aí Bolsa Para mais um Glauber.net 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 Tô lendo em pó Na paz Na força Tô lendo a mala Mas eu tô olhando a roupa Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosta Dança a música Não me deu escolha 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 Mas eu sempre vou Pelado 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 Pelado, pelado Glauber.net, glauber.net Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costa Passando pela aposta, tô indo embora Mas eu sempre volto lendo Quando beijo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Minhas mãos não são caixos E a gente se tem de pelado Pelado, bora véi, bora véi Eu disse, mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Nos caixos Que a gente se tem de pelado Pelado, pelado Glauber.net, glauber.net Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Me fazê-me quando a menina errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a luta Passando a luta Já no que já passou Remédio pra despreze E quem vai se render Vários carações divididos Pra todo casal que se ama Que amores talvez resolvidos Que o meu coração já tá julgando Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Que o meu coração já tá julgando Que o meu coração já tá julgando E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de bom pra menina errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a luta Deixa baixinho Deixa, 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 deixa Remédio pra despreze É carinho Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amor, deixa, deixa, deixa Deixa, deixa É a cura dos abaixões Calma mulher, calma Deus bota Glauber.net Glauber.net Em quartos separados Joga, 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 joga Joga, joga, joga E a remédio pra despreze É carinho Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amor, deixa, deixa, deixa É a cura dos abaixões Calma mulher, joga, joga, joga Feliz Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Agora vai suceder Glauber.net 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 Gostou o fato por si Meu Deus, pra que eu fui bem? Duas taças de gi, o amor bobo ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem, já tomado sou Na sua cama tem outro prazer no amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu ex Pra não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer Como assim? Você já tá bem, já tomado sou Na sua cama tem outro prazer no amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu ex Pra não sofrer Não gosta pra eu ver Me ajuda a te esquecer Pra melhor e mais gostoso Desenvolvimento Mas gostoso do Brasil A loja pra maçãs e eventos Prefeitura Municipal de Itacuruba Coisa gostosa Meu prefeito Bernardo Mansova Obrigado pelo carinho, meu irmão Tamo junto Prefeito bonitão A loja Meu vice Júnior, um beijo Tamo junto Bora, Tibério Ferraz, tamo junto Eduardo, Clou de Produções É a loja Rei dos Acessórios, tamo junto Os ambulantes já estão no pão E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que Deus dela adora Privilegiada Quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixada Já torre no cinto Privilegiada Quem escuta aqui Sobe por ninguém Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixada Já torre no cinto Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Clouber.net Clouber.net Os ambulantes já estão no pão E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora E a saudade que Deus dela adora Privilegiada Quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixada Já torre no cinto Vivo Quem chegou na quarta parte Eu chamar de caixada Já torre no cinto Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Para mais uma Apertória mais gostosa do Brasil Hoje eu acordei com a notícia Que era melhor Clouber.net Clouber.net O Brasil Todo lugar da fé Abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito em quem E o seu pai Caça vazio Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave Você com a plaquinha escrito Como cante outra gente Travendo Dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Fez a deixada em casa nova Minha vontade Ela chega a seu pão Joga pra fora A raiva que eu senti O mundo é tão feliz Por você tá feliz Sou parte da história De um final feliz A vida da sua vida É esse cara aí Que tá doendo aí Faz o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aí Faz o amor da sua vida Esse cara aí Essa foi Na sala vazio Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita No brilhante da gente Pra quem não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Glauber ponto net Glauber ponto net Não se abençarem a casa nova Deixa eu deixar isso De vindo A raiva que eu já falo 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 Faz esse sorriso Ai eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Penso já sabia que ia ser assim Seu parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aqui Que tá doendo aqui Faz o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Faz o amor da sua vida Esse cara aí Bora mais uma, bora, 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 bora O que uniu a gente não separa Penso, fogo, você é minha praza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas nunca termina E logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto Explora, 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 explora 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 Explora, explora Explora Explora, explora 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 A loja, onde eu sei, obrigado Lasca, 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 lasca Joga, joga, joga O rio e o rio a gente não separa Eu sou fogo, você é minha pra... De chuva e nós, valeu meu irmão Quando o clima... Obrigado meu, Deus abençoe Quando paro baixo você grita E a gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto O meu coração tem... Cadê a foto? Cadê a foto aí, não vai? Cadê a foto? Meu coração te perdeu Onde o céu Bora, 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 bora Não vai nascer, bora Bora, bora, bora A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ONÃO A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL cIDADE NO BRASIL unsafe É uma soja. É uma soja. Sei ela ter nunca te deixado Fazer o que se ela te ama Não aproveita que ela nem sonha Que você é É hora de parar pra pensar em falar Pensei na sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Nenhum busca exceção Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante E ela é rara Valeu, meu irmão, obrigado, velho Glauber.net Só mais uma receita Pra ela o trabalho Bora, velho Cento, cento e trinta e poucos anos E ela te gerando a conta da vagina Pra ganhar nada com isso Ninguém tá achando isso bonito Pra ter sua resposta, sua amigdade No seu lugar eu teria fé em morar Por que ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Deixa, deixa, deixa Agarra essa mulher em casa Agarra essa mulher em casa Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Primeiro busca exceção Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela em casa Agarra ela em casa Se enxergar que ela é brilhante E ela é rara É hora de parar Com a recepada Eu sei que a sua narra Agarra essa mulher em casa Se enxergar que ela é brilhante E ela é rara Se enxergar que ela é brilhante E ela é rara Uma das músicas mais tocadas Na Bahia e no Brasil todo Sextão é dia de braça Comer água sem parar Glauber.net Segundo a alternativa 100 Já é a mais completa A rave não torna a suga aceitar Deus Ele chore, mas não vê Me solta a gente Veio pra causar Tupioca Braque e pinta Joga, Chico Deixa o nome da cremante E a loja, loja Vê se eu te louco Olha, pra mim é do ching A gente igual Chico 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 Loja, loja Se eu te louco Olha, pra mim é do ching Chico 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 É a mais completa do Brasil Glauber.net Obrigado, obrigado Itacurua Obrigado, gente Até a próxima, se você quiser Valeu, valeu, valeu Obrigado, gente Até a próxima, se você quiser Manoel Murtinho Tiago Aquino Pensa na preguiça de sair De se armar e ver Se confortar como o seu tempo Dar moral pra qualquer oito Pender uma conta pra Deus O que era pra achar em nós E pensa na preguiça de sol Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o esquerro Veja o seu estresse Pra isso vai ter que passar um papo Alguém que nem conhece Por isso que... Glauber.net Esse dedo na minha cara pode me enxergar em Deus E aí, gente Fora a saudade E aí, gente Muita faltam Muita faltam Hora, gente Samu Shiminu E larga pro cinema o tempo que eu perdoa o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo? Joga no balacinho, joga aqui no... Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de sol Pega a fila no bairro Querer fumar o seu cigarro Dar uma chave esquerda Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Pra isso eu aceito Sem defeito Sem esse dedo As duas mãos e lá em cima As duas mãos e lá em cima E para achar Me larga pro cinema o tempo que eu perdoa o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E fora a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar de um xime novo É assim que eu tô vendo Me larga pro xime o tempo que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar solteira? E aí, gente! E aí E aí